estou em capitólio precisamente escarpas do lago minas gerais e esta é a mansão onde o cantor sertanejo eduardo costa passava boa parte do seu tempo em minas gerais também frequentou por aqui amado batista gustavo lima zezé de camargo leonardo e várias celebridades da música sertaneja e também reportagem para o apresentador do domingo show geraldo luiz eles descem por aqui de carro e sai lá embaixo no nosso mar de minas no fundo da mansão tem um l ponto e bem nesse portão onde geraldo luiz ficou conversando com o cantor sertanejo eduardo costa depois desceram ali para o gramado a caixinha de joão de barro lá no fundo da casa e eles falaram sobre o sucesso que o cantor estava empracando naquela época mas esta é a mansão olha lá a casinha do joão de barro está ali até hoje cantou na época né o joão de barro pra ser feliz como eu então é uma linda mansão hoje o cantor sertanejo não reside mais aqui segundo as pessoas aqui falou que a casa era alugada não sei ao certo mas parece que não tem morador por enquanto não lá no fundo tem o nosso mar de minas o l ponto onde os artistas chegavam então tá aí capitólio escarpas do lago a mansão onde residia o cantor sertanejo eduardo costa e esta é o fundo da mansão lá no fundo a piscina o l ponto também se encontra ali e onde o cantor sertanejo falou que boa parte do tempo ele ficava ali naquela varanda e bem lá no fundo o nosso mar de minas represa de furnas então tá aí a mansão que o cantor sertanejo eduardo costa passava boa parte do seu tempo aqui em capitólio escarpas do lago dois mil e vinte e quatro